Música Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal, mais um vídeo aqui sem muita firula no começo, sem introdução para todos vocês e aí nós vamos mesclando né, tem gente que gosta, tem gente que não gosta e assim a gente segue então esse vídeo aqui nós vamos conversar sobre o Anak Krakatoa, exatamente lembra que eu fiz o vídeo sobre o Anak Krakatoa, vou deixar ele aqui na descrição explicando tudo o que tinha acontecido com o vulcão, a tsunami que ele tinha gerado e tudo mais e agora saíram as imagens de satélites, saíram as análises feitas pós toda aquela erupção, toda aquela atividade, deslizamento, colapso e tudo mais e temos novidades impressionantes, o vulcão realmente está desaparecendo e é isso que nós vamos entender nesse vídeo aqui para começar só para quem está chegando agora e não sabe da história né, no dia 22 de dezembro um tsunami né, violento atingiu ali a Indonésia esse tsunami já matou aí pela conta do governo 431 pessoas e já deixou dezenas de milhares de pessoas desabrigadas, feridas, ou seja, prejudicou muito aquela região no vídeo lá que eu fiz eu falei né, o Anak Krakatoa ele é chamado de filho do vulcão Krakatoa, o grande vulcão que lá em 1883 teve aquela explosão gigantesca, considerada aí por muitos uma das explosões mais fortes já que já aconteceram no planeta Terra e depois de um tempo, quando o vulcão desapareceu, começou a formar um outro vulcão ali, que foi dado o nome de filho do Krakatoa ou Anak Krakatoa, que é esse que a gente está vendo hoje ele é considerado um dos vulcões mais ativos do mundo, isso aí é verdade e ele, no mês de dezembro, as atividades começaram a se intensificar muito até que nos dias ali, 21, 20, 21 e 22, começou toda aquela atividade explosiva do vulcão ele começou mesmo a explodir de forma muito violenta a água entrou ali pelos dutos, uma parte do vulcão inteira desmoronou, entrou em colapso e essa parte que caiu no oceano foi a que gerou o tsunami, que depois atingiu ali a parte da Indonésia causando tudo isso então basicamente esse era o cenário que a gente tinha agora, a atividade do vulcão já diminuiu bastante mesmo porque, vocês vão entender aqui, o vulcão, ele está muito menor do que ele era no vídeo que eu fiz, eu até falei que existia a chance desse vulcão desaparecer como pai ou seja, ele poderia ter o mesmo destino do pai dele, do Krakatoa lá dos anos 1880 e parece que é isso que está acontecendo eu vou colocar aí as imagens para vocês agora são imagens feitas por satélite antes, vocês vão ver aí, vai ter o antes e o depois para a gente poder comparar e com essas imagens, com base nessas imagens de satélite os pesquisadores chegaram a conclusões muito interessantes por exemplo, estima-se que o Anak Krakatoa perdeu dois terços de sua altura e de seu volume ou seja, a quantidade de material que caiu no oceano foi realmente muito grande por isso que gerou um tsunami tão violento assim que acabou devastando ali parte da Indonésia só para vocês terem uma ideia o cume, o topo ali, o cone do vulcão que a gente chama que é a parte ali onde fica a caldeira e tudo mais tem o cume que é o ponto mais alto dele esse cume dele ficava 338 metros acima do nível do mar e agora, depois do colapso, depois dessas grandes explosões ele está a apenas 110 metros de altura do nível do mar ou seja, a maior parte do cone do cume do vulcão simplesmente desapareceu e como consequência, o vulcão, esse Anak Krakatoa ele era observado, no vídeo lá que eu fiz eu coloquei vídeos, né, do pessoal mostrando as explosões ele era observado por muitas ilhas ali até pelo pessoal que estava a 40, 50 quilômetros de distância do vulcão conseguia ver ele muito bem explodindo e agora não consegue ver mais para muitos que conseguiam ver o vulcão agora não consegue ver mais com essa altura que ele está de 110 metros então aqui de 338 para 110 basicamente ele perdeu mesmo 2 terços de sua altura mas não é só isso tem um volume de rocha também que colapsou a estimativa é que tenha colapsado um volume entre 150 e 180 milhões de metros cúbicos enquanto que o volume que permaneceu, né, o volume remanescente no vulcão está estimado entre 40 e 70 milhões de metros cúbicos ou seja, realmente o vulcão está desaparecendo, tá por esse motivo, né, pelo fato de boa parte do vulcão já não existir mais, né dois terços dele foi dizimado dois terços dele caiu no oceano ali gerou a tsunami, gerou todo esse problema e espera-se que não se tenha grandes deslocamentos mais deslocamentos massivos não aconteçam a menos das placas, né, das falhas tectônicas que existem ali na região aquela região ali, como eu falei também ela é uma região muito conturbada do ponto de vista tectônico então tem placa de um lado, do outro de um lado entra embaixo, está tendo zona de subdução do outro está uma zona de cavalgamento que a gente chama, ou seja, é uma região ali bem complicada e por isso que você tem tanto vulcão assim por isso que você tem tanto terremoto assim naquela região e por isso que você gera essas catástrofes violentas além do fato, né, de ter ali uma quantidade de gente que mora muito grande, né cerca aí de mais de 200 milhões de pessoas o vulcão, ele continua com uma atividade na verdade, dependendo do... aí as notícias, elas um pouco se desencontram, né mas dependendo do lugar que você lê eles falam que o vulcão está em atividade constante a cada cinco minutos, por exemplo, tem ali uma uma pequena erupçãozinha, uma pequena atividade ela é constante, mas agora ela é bem pequena mesmo porque, nem preciso falar, né como essa boa parte do vulcão foi embora o vulcão agora, que era um vulcão de respeito agora ficou um vulcão pequenininho, né então, a atividade ali continua mas, mesmo assim as autoridades, o governo ali da Indonésia mandou o pessoal sair de perto do litoral eu não sei como que ele vai fazer isso se tudo ali é meio que litoral mas ele mandou o pessoal sair de perto do litoral porque eles não podem garantir que tenha um outro deslizamento e que gere uma outra tsunami pode ser que esse um terço que sobrou colapse e esse um terço caindo no oceano ele pode gerar também uma tsunami e isso o governo falou que ele não consegue prever então o máximo que ele consegue fazer é pedir para o pessoal se retirar ali das regiões costeiras e, de acordo com outros sites especializados um site muito bom chamado Vulcano Discovery o link está aqui na descrição para vocês pode ser que essa atividade tenha um aumento de intensidade em janeiro porque o vulcão está ali, está acumulando continua no seu processo então pode ser que no começo de 2019 tenha uma grande atividade no Anacracatua mas, pelo que a gente está vendo e se ele tiver essa grande atividade pelo que a gente tem visto o destino dele vai ser desaparecer mesmo já foi dois terço, já foi embora uma quantidade de volume de rocha impressionante já foi embora restou muito pouco do vulcão ou seja, ele está desaparecendo o grande problema problema não, né? a grande questão é que pode surgir outro vulcão ali naquela região você tem isso então um vulcão morre e surge outro o outro morre e surge outro porque, como eu falo, é uma região que tem uma atividade tectônica gigantesca mas, aparentemente, o Anacracatua está com o destino dele selado e ele vai, provavelmente, muito provavelmente vai desaparecer uma outra coisa que saiu também nessa semana que passou desde o tsunami é que saíram trabalhos feitos por pesquisadores lá em 2012 trabalhos de 2012 que já faziam a estimativa de que poderia, a qualquer momento o Anacracatua colapsar por que eles fazem? como que eles sabem disso? porque esses pesquisadores eles estudam o interior do vulcão e eles sabem como que são ali as câmeras os dutos e tudo mais e quando a água entrou o problema do Anacracatua foi esse a água entrou por um duto daquele na hora que ela entrou aquilo tudo ali desmoronou não aguentou então, basicamente, é isso que aconteceu o volume de lava ali começou a ficar muito grande também não aguenta desmorona tudo e esse pessoal que estuda o Anacracatua em 2012 eles já tinham avisado que poderia ter um tsunami gigantesco naquela região a qualquer tsunami gigantesco é meio pleonasmo porque um tsunami é uma onda gigante então, poderia ter um tsunami naquela região a qualquer momento foi isso que aconteceu e o governo na época resolveu não dar muito ouvido para os cientistas como a gente sabe que é uma coisa assim meio normal de acontecer o grande problema que agora causou esse dano terrível não só dano material mas principalmente o dano de vidas humanas 431 pessoas mortas há muitas desaparecidas ainda e dezenas de milhares feridos, desabrigados e tudo mais fora todo o problema que causa ali na região toda a destruição da cidade e tudo mais então, o pessoal lá em 2012 tinha avisado olha só, toma cuidado porque o Anacracatua ele é um vulcão que ele pode acontecer um desmoronamento dele pelas características dele pelos dutos internos dele por tudo isso ele pode desmoronar a qualquer momento é bom vocês ficarem espertos o pessoal não deu ouvido aconteceu o que aconteceu parece também que o sistema de boias ali que tinha que avisar não estava funcionando muito corretamente e aí também não avisou a tempo de tentar pelo menos evacuar ali parte das pessoas que estavam ali na região atingida pelo tsunami ou seja além do desastre natural que acontece mesmo o fato de negligenciar tudo isso pelas autoridades agrava o desastre humanitário que acaba sendo gerado que acaba sendo causado então é isso que precisa prestar muita atenção mas está aí as informações mais atualizadas do Anacracatua para vocês eu agora acho que eu só volto a falar do Anacracatua quando ele desaparecer mas eu precisava fazer esse vídeo aqui como eu falo aqui no canal quem é que é mais antigo sabe eu não gosto de deixar nenhuma ponta solta então eu falei ali do Anacracatua e vamos continuar seguindo essa notícia e vamos ver o que vai acontecer se por acaso em janeiro ele tiver uma grande erupção e acabar desmoronando totalmente porque só falta um terço dele eu venho aqui contar para vocês ele está sendo monitorado por muitos satélites satélites da JAXA satélites da Agência Espacial Europeia a família de satélites Sentinel fazendo imagens do Anacracatua beleza? então qualquer novidade que tiver eu trago aí para vocês mas está aí dois terços da massa e da altura do vulcão desapareceram naquela erupção catastrófica esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe tapa no dedão voadora com tudo no peito do like nunca se esqueça do pacotão youtubístico compartilha favorita se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixe aí nos comentários o que você quiser saber não se esqueça specialdaystore.com primeiro link na descrição e o botãozinho aí no youtube aí do lado para você se tornar membro do canal e ficar sabendo das novidades antes de qualquer pessoa combinado obrigado e fui e se inscreve no canal e se inscreve no canal Obrigado.